Esse é o terror, ó, de todo azulejista, é quando você precisa tá fazendo essa paginação, independente se você aplica pra deixar a peça inteira em cima ou embaixo, você precisa tá fazendo um recorte desse filete aqui de um centímetro, um, dois centímetros, tá? Isso é bem dificultoso, porque o filete ele pode ficar desalinhado, então vem comigo que essa dica vale tanto pras peças que pegam no piso, quanto pras peças que pegam nas laterais, tá? Vou te ensinar como tá aplicando esses filetes finos nos cantos. Eu sou eu aqui com vocês e no vídeo de hoje a gente vai tá passando uma técnica, né, em situações onde você faz a paginação do piso, a gente deixa a peça interessa lá em cima, lá no cantinho, mas aí pra ela bater certinho ali com aquele nível, as vezes ela precisa pegar um filete, ó, de um, dois centímetros embaixo e as vezes você não tem uma posição pra você tá colocando as cunhas, tá? Então o filete ele pode ficar torto, mais pra dentro, mais pra fora, pode acontecer diversos tipos de situação e também pegar bem fininho como pegou ali no cantinho, ó, morrendo ali em zero, tá? Então eu vou tá passando uma técnica aí pra vocês, pra vocês estarem fazendo esse recorte com a peça interessa, ó, tá? Fica bem mais fácil, quando vocês batem o nível do ponto de referência, vocês podem tá usando o nível a laser, tá? Mas aí eu fiz uma marcação pra ficar mais prático e essa diferença após apertar aqui no lugar, ó, é justamente o que a gente vai precisar calçar aqui embaixo pra poder pegar o reajunte. Então a peça ela fica dessa forma e aí você consegue tá fazendo da melhor forma possível. Então pra gente tá tirando essa marcação, pra tá fazendo esse complemento, já tá levando a peça junto da parede, ó, você vem aqui na marcação do seu nível, tá? A gente precisa aqui de uma peça de 61,5 e nesse lado aqui a gente precisa de uma peça de 62, tá? Então vamos lá! Então aqui agora eu já fiz essa marcação, né? A peça aqui ela tem 62, ó, o espaço que eu preciso. Caso ela fique maior, vocês podem tá cortando. Então primeiro a gente coloca os separadores, depois a gente vem com as cunhas, coloca as cunhas aqui no lugar, faz uma marcação onde você vai precisar cortar essa cunha. Em seguida, você faz o corte. Após você cortar ela aqui na sua medição, ó, você aperta bem, tá? E a peça ela fica presa. Ela fica presa e nivelar aqui dessa forma, ó. Então se essa dica valeu pra você, deixa seu like e segue a gente aí, inscreve no nosso canal pra vocês estarem recebendo mais conteúdo. E compartilha esse vídeo, tá? E compartilha esse vídeo, tá?